E aí galera, tô aqui hoje com mais um vídeo de Durango E nesse vídeo eu finalmente, depois de muito tempo que fazer a missão evoluindo de nível Consegui a skill pra poder capturar os bichos e domar eles Agora depois de não sei nem quanto tempo caçando aqui uma ilha que tivesse um dinossauro Os dinossauro tá aqui, eu vou tentar domar um Bora ver aqui se eu vou dar conta Tem que tomar cuidado pra ele me matar Não tá levando dano esse bicho E aí tá aqui, enfim, levou dano Ele é um nível até alto Se eu conseguir pegar ele vai ser bom Vai, mata logo esse trem Tá machucando muito Aí Vai mais um pouco Só mais uma batida Vai Aí pega, 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 vai Pega o trem Aí consegui Consegui, peguei o bicho Finalmente eu consegui, domei o dinossauro Nossa Finalmente depois de muito tempo tentando eu consegui domar o dinossauro Deixa eu pegar ele aqui Pronto, tá aqui o bicho Pronto, tá aqui o bicho Consegui, consegui galera Consegui, domei o dinossauro Bom galera, depois de não sei nem quanto tempo andando aqui Eu cheguei aqui na minha ilha Deixa eu só achar aqui onde tá a minha Tá aqui, ó Finalmente eu cheguei Você tá louco Cadê o dinossauro? Achei que eu tinha mandado ele vir pra cá Como que você também veio? Ué Ele veio aqui pro inventário De novo Você tá louco Pais, bis, foi Ah, tá, tá aqui, ó Tem que chamar ele aqui Tá aqui o bicho Se é que eu consegui pegar esse dinossauro Eu ia muito conseguir pegar ele Eu tava tentando ele, muito tempo conseguiu Liberar a skill lá De capturar de animais Bom, então galera, por hoje esse vai ser o vídeo Então se já gostou, deixa o like Se inscreva e até o próximo vídeo Back to the V Tchau 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 Tchau